Senhores, olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de um evento com empresários aqui em São Paulo, onde defendeu a regulação das redes sociais pelo governo brasileiro. Flávio Dino argumentou que a produção em massa de fake news nos últimos anos acabou por dividir famílias e, em casos de maior gravidade, trouxe danos à sociedade. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, as redes sociais devem tratar as notícias falsas com o mesmo rigor que tratam casos de pedofilia. E a gente vai trazer essa discussão aqui no programa. Eu quero entender, Nelson, essa comparação no caso do ministro Alexandre de Moraes, por favor. Pois é, será que isso já não poderia ser uma desinformação, uma fake news? Porque a lei não dá o mesmo tratamento de pedofilia e de uma notícia falsa, apesar de a notícia falsa ser algo que a gente não quer, que a gente discorda, que a gente repudia. Será que isso já não seria um primeiro passo? Já não teríamos um objeto para ser regulamentado? Enfim, o que chama atenção nisso tudo, Paula? É uma história um pouco antiga isso, né? A dificuldade que o poder público tem de lidar com esse tipo. Sim, o que chama atenção nisso tudo é a falta de critério para se estabelecer o conceito do que é fake news, do que é notícia falsa. Notícia falsa é mentira, mas daí a gente vê agora, nos últimos anos, nos últimos meses, pessoas que aplicam o conceito de fake news de uma forma muito abrangente, a ponto de um questionamento se tornar fake news, a ponto de uma crítica se tornar fake news, a ponto de uma insatisfação manifesta se tornar fake news. E aí a gente vai ter o quê? Um monopólio de verdade na mão de alguém. E de quem? Do governo? Se ele vai regulamentar, acho que não vai colocar na mão de outra pessoa, né? Ou do judiciário. Enfim, quem é que vai ter na sua mão uma super caneta para dizer isto é verdade, isto é mentira? Ou um carimbo, né? Sabe o carimbo do fake? Aí é perigoso, porque qualquer coisa pode ser carimbada como fake. E se, na visão aí das autoridades, isso for considerado como pedofilia, vixi, não é só o carimbo que recebe. Vai ter coisas piores por aí. Tem cana. Porque para a pedofilia, que é um crime dos mais desprezíveis que nós temos, a punição é severa, como é para ser.